Diretamente, Estão de Love Fuck Estão de Love Fuck Estão de Love Fuck Run, 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 out dealers like me É o GM no beat, emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia, então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho, eu já tenho planos Passa por isso, faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade, nós passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade, é ver o sorriso das crianças E a paz de encanto, encanto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro, cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a vida cala e frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito fogo Colhendo frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vem ser A receita é do pai E a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colhei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar Foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma dessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal E preto com dinheiro sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo, show, dormiu, cortou, raspo O que bate e volta Sonhei que até uma Lamborghini cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha ver desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão balia E o pego em mim, achei que era meu fim Deus entendeu como um aprendizador E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo, com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Onde nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família Onde nós virou exemplo Nas favelas, paz, molecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o black Luta pela família Minha vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com dinheiro Quando vê como que é teste Desiste de tudo Larga na hora Sou menor, mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boy Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem em shopping Hoje o favela do constrói Vizinha, tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar sua alma De chegar com meu pote Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Recolheção de moda E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas Ecoar minha voz Fala pra nós Quem tá feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas Ecoar minha voz Sonhei com aquela tal casa grande No meio da favela Porém quanto maior o sonho O maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo Se não tem tá na miséria Olhar aí por nós O Senhor Livra da maldade desse mundão Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado Tem que dividir o pão E na gominha de madeira Pingos e goteiras Eu muito novo Foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa E uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos tacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade atona é criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa Querendo o meu dinheiro lipo Nada vai arrumar Garage lotada Da huracã, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor Vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos tacos de vidro Revolução sempre notável Da água pro vinho A verdade é toda criança que os ouviu Certo um dia Olhei pro céu E fiz um pedido a Deus Em um anjo E me abraçou É fiel Quem prometeu Eu era pequeno Mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E o zenen no que passei Fortaleceu Fé em Deus Mas não para Sonhar E lá em casa Meu barraco não tem mais goteira Me afortalizar uma gomona Com visão pra lá Da favela onde vim E sei Onde quero Onde posso Chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu Ele pode tirar Eu sou falho Mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Tô valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo? Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da mania Trazendo o desespero E levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece miragem Deus colocou uma lambo na minha garagem Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantei, levantei meu troféu No juízo final, vamo ver quem é réu Muitos querem julgar, mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra meu rato Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele, ele vai vigiando Monsa e testa na vitrine admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou, inveja morde a cara Fui na Lamborghini, saquei uma vista Amigo, eu conto no dedo Ao pai, conto o meu segredo Minha dificuldade, medo Minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Ver nós ou cá não é segredo Disfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade É inveja, tem sono Leve o inimigo Faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100 Agora é um milhão na Porsche No Stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100 É o GM no beat Emplacando mais um Eu tá próximo a elas pra colar Mas não se explota quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento Gabi meu mochilinha Nós é os cara do momento O terror das famosinhas Estaciona a nave, bota no pezinho, peça um copão O dia começa só quando a noite é se tem bailão Bandido não dança, dança Bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas quer colar com nós que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche, BMW Sabadão não é por aí, que vieram a tô virado Essa vida é uma loucura, mas quem disse que eu laio Balneário Camboriú Jete na carretinha, desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Da leste, mandou pro recalque Vai do maluco Camisa de time, ouro no pescoço, dinheiro no bolso, sei que tô chavão Sexta é dia de corta, cabelo com practicaro e lava na vão Se é praia de água, doce, Brasília ou Porto Alegre Da marina pega a lancha, não posso esquecer do je Bandido não dança, dança Bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança Bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Nossa amiga, acabei de ver o pai, vi o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada Soprando fumaça pro ar, tudo lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, chate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole, eu prancho Então vem jogando, avanço Pica, passista e o malandro, e timista Ela rebola e eu vou batucar Vê se pica até o sonho Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Com as patrícia joga o cabelo Os menores não embaçam Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa do jeito esquiva dos pedos pra fora E sabe que nós embata, tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá nojo, os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo caipirinha se for faixa rosa E aí nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bonde tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro, vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o quê? Oh, Harry! E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E se pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de quê Van Gogh isso aqui com a voz E a love é o ateliê Da Zé a palestra e trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 na PM, o DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malice Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai, até quem é samurai É difícil recusar, o que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Cus de ferro fica o high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com slow bone Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação Vou sempre na calta ela limpou o do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomava o doze Vixe! Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com o verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinil da Blue N é o time pra responsa Vão começar falando dela aqui lá dentro da favela Queria ir casar ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boco é teu corpo Sou outro moço, eu cria bigode grosso É macho, macho de novo, é macho, macho de novo Mas fica em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Charles Mas fica em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake O time é de final da transmissão da Charles Se o resumo é praia, nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, pelo litoral Diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o Nog Vai ter festa do Tutu E tudo que cê quer nos proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revuca tropical Pelo litoral, diversidade de noção Viver na vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvazia o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco Bote dos marreta, ela não soca fofo Fogos finaliza, foi dada largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por virabolo e a conta abonada Sem precisar, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés Ensina o couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundo sorridente, filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro, parece a ronete Moleque, habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que os deles planejou Se bobe fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem banca, quem ronca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é 01, marquei ponto na noite E os moleque louco pra leste Ó como que os maloqueiro tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe fumaça, pensa menino Ruga o solteiro, tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga O 01 do Spotify hoje é meu mochileir Não parei nem perdi o fogo, não escutei na beira dos outros Agora a caneta monopádea tá querendo colar vários baba-ovo WL dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aê barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais nessa virada Aos que o Timmy tá bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso parque é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet engaratar Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custada que conta uma bala Que assina ou balada Nós que patrocina Só sente e repara Tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Nós é chefe Terror dos playboy Tropado faz acontecer Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma a crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É que tem que me agradecer Eu proporciono Porque eu continuo a vencer Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Soprando fumaça pro ar todo lado de lá Noi tá com o plano montado para decolar Pica, pico, chate, negate, eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho Diretamente Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Run, run, run Oh dealers like me É o GM no beat Emplacando mais um Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho eu já tenho planos Passa por isso faz parte do jogo Na madrugada nem sentia sono Com aquele cheiro na beira do esgoto Dificuldade Noi passou mas não deixou a bala Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz de encanto em canto nas favelas Nós é o gueto pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Então basta sonhar gigante Olha nós dos alto-falante Antes fui rocha, hoje diamante No outdoor estampado meu nome Chega a bitacala E frio Lembro do passado frio e cabuloso A luz de velho e os gato no fio Banho de caneca com água do poço Foi aí que o líder surgiu Tipo o Robin Hood do pouco Fazendo muito foco Colhendo frutos e ajudando o povo Mesmo assim eles me querem mal Respeita que eu respeito você Aceita que a favela vem ser Receita é do pai e a colheita Seu filho que colheu é Ontem eu colei de Lamborghini na favela Não foi pra se amostrar, foi pros moleques se espelhar Isso é prova viva que cês pode ter uma odessa E que todo sonho pode se realizar Sei que maloqueiro é demais pro seu quintal Sei preto com dinheiro sei que te incomoda E do nada minha cara estampada no jornal Jesus é Fortaleza o que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo show dormiu cortou raspo O que bate e volta E bate no ponteiro da meia Eu vou acelerar pro Jardim Imperador Grapo show dormiu cortou raspo O que bate e volta Sonhei, cadê uma Lamborghini e cereja A chuva me acordou levando meu barraco O desespero da velhinha veio desmoronado Ali nascia mais um cara revoltado Caí no laço e deu tudo errado E o parceiro no chão baliado E um pegou em mim Achei que era meu fim Deu entendeu como um aprendizado E hoje em dia na vida o ano incomodando Aqueles que um dia de mim veio a duvidar A meta foi buscar o progresso Andar no certo com fé Deus vai abençoar Te pedi nas orações entre os trovões Que as fases da vida já me fez passar Foi muita oração no quieto Um simples gesto fez minha vida mudar Hoje nós virou exemplo Nas favelas Nas favelas Paz Mulecadinha Quem vem fazendo o bem reflete Que nós não aperta o beck Luta pela família A vida é louca Onde vários se adianta Põe no peito a responsa Outros quer ir pro problema Corre pra boca Iludido com o dinheiro Quando vê como que é teste Desistir de tudo Largar na hora Sou menor Mas tem em mente De erguer minha favela Demoli todos os barra Que fazer com a zona de boia Esse esgoto me atrapalha Vai virar uma cascada Aquelas que tem re-shop Hoje o favela do constrói Vizinha Tia Cida A partir de agora Cês podem ficar tranquila Não vou mais roubar Sua alma de chegar com meu potinho Fazer carinha de dó Pedindo um pouco de comida Quem diria no futuro Ia ter uma huracã Tem coleção de moto E também coleção de fã Quem sabe no passado Fosse tudo de outra forma Deus escreve o certo Por linhas Fala Pra nós Quem tá Feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Fala Pra nós Quem tá Feroz Ó nosso brilho incomodando os boy Todas quebradas ecoam a minha voz Sonhei com aquela tal casa grande no meio da favela Porém quanto maior o sonho maior é a queda Realidade é uma só e nunca vice-versa Se tem dinheiro tá no topo se não tem tá na miséria Olhar aí por nós Senhor Livrar da maldade desse mundo não Ontem eu falei com o pastor O papo foi dado tem que dividir o pão E na gominha de madeira pingos e goteiras Eu muito novo foi aí que eu conheci a fama Vários conselhos da coroa e uns puxando de orelha Mas foi aí que fiz minha cara e honrei-me Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é toda criança pros ouvidos Eu injustiçado invadiram minha casa querendo o meu dinheiro limpo Nada vai arrumar Garagem lotada, huracan, cereja, jet, panameira Conquistei com meu suor vocês não vai levar Cai lágrimas de um vencedor Eu sou um cristal em meio aos cargos de vidro Revolução sempre notável da água pro vinho A verdade é toda criança pros ouvidos Tento de emboli pro céu E fiz um pedido a Deus em um anjo E me abraçou é fiel quem prometeu Eu era pequeno mas sonhava grande E o impossível era só questão Quem disse que na lama não tem diamante Quem disse que flor não nasce no lixão E os veneno que passei fortaleceu Fé em Deus mas não para de sonhar E lá em casa meu barraco não tem mais goteira Na Fortaleza é uma Gomorra com visão pra lá Da favela onde vim e sei Onde quero onde posso chegar Não me vejo melhor que ninguém Se ele deu ele pode tirar Eu sou falho mas eu sou fiel Hoje provo como Deus é bom Persistente igual Daniel Lá nas covas dos leões Sou valente como o Davi Também tenho um bom coração Precisei do baixo pra subir Os menor que é seu ex alemão Pode até falar na tela Que o líder não presta Muitos vai querer apontar meu sucesso Mas quem tava lá quando eu suporte o processo Quando vi o barraquinho caído O peso de um filho Veio o choro da mania Trazendo o desespero e levando o sorriso Do rosto do periferia Hoje vejo até parece mirage Deus colocou uma lambo na minha garage Quantas vezes dei fuga da maldade Mesmo sobrando oportunidade Acho que Deus fez um sorteio lá no céu Colho o que plantem Levantem meu troféu No juízo final Vamos ver quem é réu Muitos querem julgar Mas nem faz seu papel Se permita sonhar Olha a história que Deus escreveu pra me honrar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar Vários pra agora Nossa vida Poucos pra ajudar Mesmo na escuridão Vai brilhar De oração no quarto com a porta fechada Senti a presença do Espírito Santo No meu coração Jesus sempre falava Pra eu só confiar nele ele vai vigiando Monsita esta na vitrine admirava O carro tenebra que meu olho brilha O ano passou a inveja morde a cara Fui na Lamborghini saquei uma vista Amigo eu conto no dedo ao pai conto meu segredo Minha dificuldade, medo, minha paz no meu tempo Forte abraço pros verdadeiros Nós mesmo que vem do gueto Correndo pela tribeira Mas muita fé em Jesus Vê nós um cara não é segredo Desfruta do maloqueiro Já foi chinelo de dedo O pouco passou aqui Não grite sua felicidade A inveja tem sono leve o inimigo Faz amigo pra querer te destruir Agora é um milhão na Porsche No stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100 Agora é um milhão na Porsche No stories também O Zona Leite ficou forte Tem pra ninguém O líder mostra pra favela que pode vencer também Faz o menor sonhar mais alto que o tráfico a pop 100 É o GM No beat Emplacando mais um Emplacando mais um DJ WN Pode acreditar Soprando fumaça pro ato do lado de lá Noi ta com o plano montado para decolar Pica, pico, jate, negate ou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Então vem jogando avanço Pique passista e o malandro E te mistela rebola e eu vou batucano Nesse pica até o soya Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo da putaria eu vou continuar E nesse enredo eu não vou pra casa cedo Aponto o dedo pra onde cê queria tá E se vai ter salseiro de maloqueiro Com as batriças joga o cabelo Os menor embata Eu tô curtindo a praia Tô de jet na ola Na garopa dos jeitos que bota os pedos pra fora E sabe que nós embata Tropa do que tá na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjos o moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do rosa E eu vou dar dobo com a pirinha se for faixa rosa Minha ex nem vem pra na minha que eu tô solta agora E fuma um bode tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o que? Oh, Harry! Oh, Harry! Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que naça escura pra rua é nóis Tá mais uma não tem de que Van Gogh isso aqui com a voz E a love é o ateliê Da zéu a palestia Trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 na PM O DM explode Depois do show uma pacola no lobby Carne é fraca mas a razão sabe o que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo o clima de Dubai Até quem é samurai? É difícil recusar O que acontece ali não sai My golpe tá aí né Só quem quiser que cai Com os de pé eu fico high Pra inveja é good bye Bota a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra nunca ir em tentação vou Sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomar um doze Vixe Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Cu verde da califação do garibô Se o nog tá com nós vai ter música boa E o vinil da blue N é o time pra responsa Vão começar falando dela Aqui lá dentro da favela Queria em casa ter casa com uma roca E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Pagou de louco, falava de dar pipoca E agora quer ser meu toco Cê é louco, boque teu corpo Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fique em paz Eu sei que nessa vida uns em outros vai Uns tá só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultime é de final da transmissão da Jump Mas fique em paz Hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultime é de final da transmissão da Jump Nesse pique até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nem se pique até o sol, olha Cê diminui só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia nós imbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe quer saber se nós existe Malote no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel Ela sabe que o fim é triste Cadu no modo bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelo Viver na vida sem limite Cansado de exercer no xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Branca Só prosperidade Só quem é da cola na banca Branca Os puros de verdade Lá tão duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Esvaze o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O rock é o golpe, ela só quer o troco Bande dos marreta na mão Soca fofo Fogo finaliza Foitada largada Vem se a mãe tem um parte no parrevoada Vai danar por vira bolo e a conta abonada Sem precisa ganha Mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de quarenta pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso faz um volta fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro covil dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se Bob fica louca com os cara da leste Vou jogar MD partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas Pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco na leste Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até roando atrás eu contava boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O gal solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o do Spotify, hoje é meu mochilinho Não parei nem perdi o foco Não escutei bobeira dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os cara do problema Vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman vem se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os ritmistas bagunçando pela hora Pique Marujo tocar um chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutu calancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu volto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui, vai Se diverte com o strada Que conta uma bala Que assina uma balada Nós que patrocina Mas passando bolada Da pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy Tropa do faz acontece Som de maloqueiro Que te entorpece O Harry nós suma crema Faz o som e agradece Adeus e quem tá do meu lado É quem tem que me agradecer Eu proporciono Porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol Olha Cê diminui Só parei Pra bolar O plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Mas nem se pica Até o sol Olha Cê diminui Só parei Pra bolar O plano de amanhã Que eu vou executar No enredo da putaria Eu vou continuar Sou o plano Fumaça pro lado Do lado de lá Nós tá com o plano Montado para decolar Pica, pica, chate, negate Eu vou pro Guarujá Que lá tem de tudo Que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando Quer entrar em campo Mas tá ciente Que se der mancada Tá sujeita a gancho